Olá, boa noite. O trabalho doméstico durante a pandemia. A categoria dos trabalhadores domésticos é uma das mais vulneráveis na crise do coronavírus. Além da diminuição de oferta de trabalho, demissões e incertezas, no estúdio recebemos a economista e pesquisadora do CEPES da UFO, a Lana de Oliveira, para falar sobre o assunto. E mais, a prévia do PIB brasileiro de 2020 indicou que a economia do país deve sofrer uma retração de 4%. E quais são os direitos dos trabalhadores, sobretudo os informais? Isso e muito mais você confere no Jornal da UFO, que começa agora. A Secretaria Municipal de Saúde divulgou mais um boletim com os dados da Covid-19 em Uberlândia. Foi para 63.111 casos confirmados do coronavírus. Nas últimas 24 horas, 428 pessoas testaram positivo. A cidade tem até o momento 906 mortes confirmadas. Mais de 500 pacientes estão internados nos hospitais de Uberlândia. 98% dos leitos de UTI estão ocupados. Como sempre pedimos e alertamos aqui no Jornal da UFO, se possível fique em casa, se proteja. Agora, mudando de assunto, vamos ver como fica o tempo para Uberlândia e outras cidades vizinhas aqui da região. Possibilidade de pancadas de chuva ao final do dia em Uberlândia nesta quarta-feira. Mínima de 21 e máxima de 29 graus. Amanhã também chove em Patos de Minas. As temperaturas variam entre 18 e 30 graus. Dia de sol com bastante nuvens no céu de Ituiutaba. Chance de pancadas de chuva ao final da tarde. Mínima 24 graus e máxima 32. Em Monte Carmelo, faz sol e algumas nuvens no céu podem aparecer ao longo do dia. Mínima 19 graus e máxima de 28. São esperadas pancadas de chuva ao longo do dia em Tupaciguara. Por lá, as temperaturas ficam entre 20 e 29 graus. A prévia do PIB brasileiro de 2020 indicou que a economia do país deve sofrer uma retração de 4%. Sem dinheiro, endividado e com uma segunda onda da Covid-19 pela frente, o governo precisa acelerar a vacinação para não ter que enfrentar um ano ainda mais difícil. Os maiores efeitos da crise do coronavírus foram registrados em março e abril do ano passado, quando vários setores da economia fecharam as portas por causa do isolamento social. Naqueles meses, o índice de atividades econômicas do Banco Central registrou perdas significativas. Dali em diante, as medidas de flexibilização e o auxílio emergencial contribuíram para uma retomada, que foi insuficiente para compensar o estrago feito pela pandemia. Segundo o Banco Central, o Brasil deve ter retração de 4% no PIB de 2020. Se confirmada, a queda vai interromper uma sequência de três altas seguidas da atividade econômica e será a maior contração desde o plano Collor 1, em 1990. Nos cálculos do IBGE, o comércio foi o único a fechar o ano no azul, impulsionado pelo aumento do consumo com o dinheiro do auxílio e as medidas de estímulo do governo. A indústria desabou 4,5%, a maior retração desde 2016, puxada principalmente por paralisações nas linhas de montagem de veículos. O setor de serviços, um dos mais prejudicados pelo distanciamento social, teve queda recorde no ano passado. O choque para valer foi março e abril. Depois, a economia brasileira teve uma recuperação em V. A grande preocupação é que essa recuperação em V tem um risco de se tornar uma recuperação em W, ou seja, ele tem uma outra queda em função da segunda onda da Covid-19. Mas recolocar o país nos trilhos não é tarefa fácil. Entre os obstáculos estão a segunda onda da Covid, a queda na arrecadação e a dívida pública que já está em 90% do PIB. E o governo ainda precisa conseguir dinheiro para dar continuidade ao auxílio emergencial. Não dá para fazer o auxílio emergencial e equilibrar as contas públicas sem mexer em mais nada. É preciso mexer nos supersalários, é preciso aprovar reforma administrativa, é preciso a PEC emergencial. Para que tenha um crescimento sustentável, além da vacinação em massa, o país precisa de ações do governo. Ela é que vai dar confiança nos consumidores, nos investidores, nos produtores, nos empresários, de, de fato, retomar a produção e o investimento. É preciso reorientar a política ambiental de forma a trabalhar na economia verde, porque, ao mesmo tempo que é um desafio, pode ser uma grande oportunidade para o país. A pandemia dos trabalhadores domésticos é uma das mais vulneráveis na crise do coronavírus. Além da diminuição de oferta de trabalho, demissões e incertezas, os profissionais ficam expostos a riscos de contaminação. Com o fim do auxílio emergencial, a situação piora e deixa desamparada a categoria, estimada em mais de 6 milhões de trabalhadores. Uma pesquisadora sobre o trabalho falou sobre o assunto na reportagem. Veja. O novo coronavírus deixou à mostra uma série de questionamentos e incertezas sobre a realidade dos trabalhadores domésticos, que já era um dos setores econômicos mais fragilizados do Brasil. Segundo Fabiane Previtale, professora do Instituto de Ciências Sociais da UFO, o aumento da precariedade é uma das principais características do trabalho doméstico remunerado atualmente. É importante dizer que esse é um segmento, os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas, é um dos segmentos mais precarizados, historicamente precarizados no Brasil. Desde o governo Temer, especialmente com a reforma trabalhista do governo Temer, temos visto o declínio do trabalho regulamentado de direitos com seguridade, de forma geral, e a ascensão do trabalho mais precário. Junto com a reforma trabalhista, que promove o trabalho precário, nós temos a difusão das tecnologias digitais, hoje que traz consigo ainda mais informalidade sobre a falsa aparência do empreendedorismo e do não emprego. Hoje é possível se chamar uma trabalhadora doméstica, um trabalhador doméstico, através de um aplicativo, sem nenhum tipo de vínculo, sem nenhum direito. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar de 2018 do IBGE, são cerca de 6 milhões e 200 mil pessoas, sendo que 92% são mulheres e, entre elas, 68% negras. Diante desse cenário, o IBGE mostra que o trabalho doméstico foi o segundo setor mais atingido do país pela pandemia. 1 milhão e 500 mil postos de trabalho foram perdidos de setembro a novembro de 2020, o último período analisado. É sabido, nós temos cerca de 14 milhões de desempregados no Brasil, você coloca os dados do PNAD, 1 milhão e meio de trabalhadores domésticos sem emprego. Então, é um segmento que não tem reservas, é um segmento que não tem poupança, trabalha de dia para comer de noite, estão sujeitos a perdas mais maiores ainda nessa situação de pandemia. Diante das incertezas financeiras, o auxílio emergencial foi um alívio para muitos profissionais, mas o fim do programa pode deixar a categoria vulnerável novamente. Ele funcionou como uma tábua de salvação para essas trabalhadoras e esses trabalhadores informais mais precarizados. principalmente as mulheres, atingir fundamentalmente as mulheres que puderam pagar, complementar a renda, ou então ter essa renda mesmo para pagamento de aluguel, compra de fraldas, utensílio de higiene, gás de cozinha, não apenas o fim do auxílio, mas a ausência de uma política pública de proteção desse segmento, de estímulo às relações de trabalho menos precarizadas, de enorme gravidade e brutalidade. E para falar sobre o trabalho doméstico durante a pandemia, a gente recebe aqui no Jornal da UFO, Alana de Oliveira, que é economista do CEPES. Boa noite, Alana. Boa noite, querida. Obrigado pela participação. Eu que agradeço. Alana, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria que você destacasse o auxílio emergencial, que foi muito discutido, muito comentado durante 2020, e volta a ser pauta novamente em 2021. Qual que é a importância do auxílio emergencial, Alana? Então, o auxílio emergencial, ele vai ser importante em diversas frentes, dentre elas, esta da recomposição, das perdas de rendimento dos trabalhadores, que conseguiram se manter ocupados também, exemplo de alguns informais, apesar deles terem sido os mais atingidos por essa crise, principalmente no início da pandemia. Então, ele vai ser importante para recompor as perdas de rendimento, como alguns estudos, inclusive um estudo do IPEA, que já demonstrou que a diferença entre que os trabalhadores ganhavam, habitualmente, o que eles efetivamente receberam nesse período de crise, ela foi mais do que compensada pelo auxílio emergencial, principalmente para o caso das classes de mais baixa renda. No caso de classes de mais alta renda, mas ainda dentro de um escopo da base, que nós estamos falando aqui, essa reposição não foi tão grande, mas para as classes mais baixas, principalmente. Então, esse é um dos pontos do auxílio, foi fundamental e, dessa forma, manteve o poder de compra de uma parte importante da população, que é o grupo que mais consome, que são os consumidores de mais baixa renda. Propensão marginal a consumir dessas pessoas de mais baixa renda é muito maior do que as pessoas que estão nos estratos mais elevados de renda. Um segundo ponto é, de certa forma, garantir a sobrevivência de pessoas que são quase que invisíveis aos olhos da sociedade em si. Inclusive, um dado muito relevante é que, nesse período do auxílio emergencial, houve uma redução, um nível recorde de pessoas que viviam na extrema pobreza. Nós chegamos a 2,3%. Esse foi um nível recorde. E agora já existe uma estimativa dos pesquisadores do IBRE, da FGV, de que agora, em janeiro, nós voltamos a alcançar algo em torno de 10% a 15% de pessoas em extrema pobreza devido ao fim desse auxílio emergencial. Então, são várias questões, dentre elas também a própria retomada da economia. Ou seja, como que o auxílio emergencial pode impactar na retomada, dado essa propensão marginal a consumir das famílias de mais baixa renda, e que foi algo já estimado pela economista Laura Carvalho, R$ 100 transferido dentro desse programa gera uma expansão de R$ 140 na economia. Então, isso demonstrando o efeito multiplicador que essa política social teve, que foi tão importante nesse ano de 2020, precisa ser prorrogada mesmo. E, Alana, ainda pegando o gancho sobre o auxílio emergencial, já surgiu outras conversas sobre um novo auxílio para essas pessoas, para esses trabalhadores. Há essa possibilidade? Sim, até onde eu saiba, existe, então, a possibilidade da prorrogação por quatro meses. Ainda está em discussão a questão do valor, mas parece que é R$ 250, depois passando a R$ 200. O que nós sabemos é que isso vai ser muito importante devido ao fato de que no primeiro trimestre de qualquer ano já é natural que você tenha taxas de desemprego mais elevadas. sobretudo agora, nesse momento que nós estamos vivendo a segunda onda da pandemia. Não sabemos muito bem como que isso vai nos afetar ainda, já está nos afetando, de certa forma, como isso pode piorar a situação econômica. Então, isso já é natural. Então, a prorrogação do auxílio vai ser substancial nesse sentido, apesar dessa redução significativa que nós tivemos comparada ao início do ano passado. e, de certa forma, nós temos que destacar que ainda não é suficiente para resolver o problema que nós temos no país. Nós precisaríamos de uma política social permanente, e existem estudos que têm, inclusive, tratado das formas de como financiar isso. Certo. Agora, indo para a realidade da categoria dos trabalhadores domésticos, na reportagem, a professora comentou sobre a história do trabalhador doméstico e estar nessa situação de vulnerabilidade. antes da pandemia, qual que era esse cenário da categoria? Então, como a professora Fabiane bem colocou, é uma categoria que, historicamente, é fragilizada. Nós podemos entender ela como o último resquício da escravidão no país. Então, de certa forma, somente na década passada nós tivemos uma regulamentação séria para os trabalhadores domésticos, que é algo ainda muito recente, e que, infelizmente, como a própria professora colocou, a reforma trabalhista vem, de certa forma, a desconstruir. Então, é uma categoria que, historicamente, predomina a informalidade. Muito mais da metade desses trabalhadores são informais. Cerca de 70% são informais. A maior parte são mulheres. Cerca de 92% são mulheres. E, quando você faz um recorte por cor e raça, mulheres negras. Então, quando você pega e faz um histórico dessa categoria, você já percebe que ela é muito fragilizada. Existe essa dificuldade de se valorizar o serviço doméstico no país. E, devido ao serviço doméstico ser tão barato no país, nós temos uma classe média que é capaz de contratar trabalhadores domésticos para as suas próprias casas. E, num momento de pandemia como esse, se a coisa aperta, essa classe média, obviamente, vai demitir esses trabalhadores e tentar internalizar esse serviço ali por conta própria. É a mais afetada. É a mais afetada. Essa classe, então, foi duramente afetada, tanto é que ela chegou no seu nível mínimo, desde que a série da PNAD contínua existe, que ela começou em 2012. Em 2012, nós tínhamos 6,1 milhões de trabalhadores domésticos. E, agora, em 2020, nesse último trimestre, da informação de setembro, outubro e novembro, nós caímos aí para 4,7 milhões. Ou seja, uma perda muito grande quando você compara o início da série e o fim. E, se você comparar o ano passado, que você tinha 6,3, são 1,5 milhões de trabalhadores domésticos que estão desempregados agora. Era isso que eu ia te perguntar. Esse número, então, é considerado alto? Elevado. Bastante elevado mesmo. Inclusive, você já percebe outras posições na ocupação, outras categorias de trabalhadores que estão se recuperando, maior parte delas dentro da informalidade. E os trabalhadores domésticos ainda não estão conseguindo essa recuperação, mesmo quando você olha dois trimestres móveis do mesmo ano, que seria junho, julho e agosto, setembro, outubro e novembro. A maioria das categorias teve um leve aumento na ocupação entre esses dois trimestres. Não foi o caso dos trabalhadores domésticos. E as perdas maiores, nesse caso, estão sendo para os trabalhadores com carteira. Por quê? Ou seja, na verdade, existe uma tendência global, mundial, à informalidade. Como a professora Fabiane colocou, as plataformas digitais da indústria 4.0 têm possibilitado isso fortemente. Então, hoje, se você precisa de um trabalhador doméstico, você vai ali no Get Ninjas, ou no Will Chama, ou no Diaríssima, que são plataformas digitais, que você consegue um perfil completo desses trabalhadores, você contrata só para aquela diária daquele dia. Então, todas essas novas revoluções tecnológicas que nós estamos vivendo, elas permitem um aumento muito grande da informalidade, sobre um disfarce de empresários de si mesmo, que a gente tem ouvido com bastante tendência, uma cultura de disseminação do empresariado. Na verdade, são trabalhadores assalariados, disfarçados, na verdade. Então, de certa forma, as novas tecnologias estão possibilitando também um aumento da informalidade, sobretudo em categorias de serviços, como é o caso do serviço doméstico. E, adicionalmente, a própria reforma trabalhista, ela vem institucionalizar certos marcos que são ilegais. Então, a prestação, por exemplo, de serviço de um terceiro PJ, que, na verdade, não é uma empresa, na verdade, é um trabalhador disfarçado, assalariado disfarçado, e que agora pode ter uma prestação exclusiva para uma única empresa, e isso não ser considerado um caso de assalariamento. E antes era. A reforma trabalhista vem e quebra isso. Então, são vários fatores, tanto do ponto de vista da evolução tecnológica, quanto do próprio marco institucional do Brasil, que mostram que a informalidade está cada vez mais convidativa, sobretudo para categorias de trabalho como a do serviço doméstico. Certo. Alana, agora a gente vai ver a história, o depoimento de quem vivencia essa realidade. Por outro lado, mesmo com a crise, alguns trabalhadores domésticos conseguiram driblar as dificuldades para se manterem ativos. Esse é o caso da diarista Sayara, que mandou um vídeo para a gente contando sobre como estão esses meses de trabalho e os cuidados que ela tem para evitar o contágio com a Covid-19. Oi, 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 gente. Sou a Sayara, moradora aqui do bairro Novo Uberlândia. Moro em Uberlândia há cinco anos. Eu trabalho em vários lugares, em mais ou menos quatro casas, mas duas são fixas. No início da pandemia, eu só tinha uma fixa, né? Mas depois que dois, três meses para frente, começou a aumentar do nada a minha faxina. Por quê? Deus na minha vida. Foi difícil? Foi. Porque todo mundo fica amedrontado, tal. Mas surgiu mais para mim. Porém, eu tinha as minhas, vou dizer assim, as minhas questões sobre o Covid. Eu gosto de usar álcool em gel, luvas, a minha máscara. Eu não tirava. Eu esperava que as pessoas fossem sair da casa, aí que eu usava as máscara. Eu tirava a máscara, mas enquanto a pessoa estivesse dentro da residência, eu ficava com a máscara ali. sempre usando luva para mexer nas coisas e álcool o tempo todo do meu lado, porque eu não consigo ficar sem o álcool mais. O álcool agora é essencial na minha faxina. Se eu ir na casa de menos de uma semana, a pessoa me liga, e aí, Sara, como é que está? Você está bem? Está se cuidando? Eu estou me cuidando. E quando eu volto bem para a casa deles, eu pergunto, e aí, como é que você está? Você está se cuidando também? Está saindo? Aí a pessoa, não, eu estou em casa. Eu não saio, eu fico em casa. Então, beleza. Chego lá com a minha máscara, acho que também com a máscara dela, e eu faço o meu trabalho, e elas vazam da casa, e eu continuo fazendo o meu trabalho. Sim, no início, eu creio que todo mundo entrou em pânico por causa disso, e teve que procurar alguma renda para conseguir manter a família. E eu consegui esse auxílio. O auxílio foi muito essencial no início para mim, porque como eu só estava com uma faxina fixa, as outras foram surgindo depois de três meses, eu creio que foi uma coisa muito importante para o meu financeiro. Bom, a gente viu aí o depoimento da Sayara, ela que vivenciou o início da pandemia, teve esse momento de crise, apenas trabalhando em um lugar, e depois foi retomando os trabalhos diariamente. A maior parte desses trabalhadores, Alana, eles não têm a carteira assinada. E com a pandemia, quais foram as maiores áreas afetadas do trabalhador doméstico? Em que sentido, assim, os efeitos dessa realidade? Desculpa, você pode repetir? Então, é o seguinte, a maior parte desses trabalhadores, eles não têm a carteira assinada. Sim. E com essa pandemia, quais foram esses efeitos para esse tipo de trabalhador? Sim, sim, perfeito. Bom, o primeiro efeito, já é, assim, bastante óbvio, a questão da proteção, né? A falta de proteção. Tanto é que esses trabalhadores, eles tiveram uma queda muito intensa no número de ocupados, logo no início da pandemia, ou sem carteira. é muito maior do que aqueles trabalhadores domésticos que tinham carteira. E outro ponto é a redução de rendimentos. Como, por exemplo, a nossa colega acabou de dar no depoimento dela, né? Ela nos falou ali. No início, ela ficou com uma faxina fixa, né? Um cliente fixo. Então, reduziu bastante o número de clientes que ela atendia. E no caso de um trabalhador com carteira, vai ter uma redução bem menor de rendimentos. Tanto é que quando você analisa a renda, né? Eu estou até com essa informação aqui de quanto que é o rendimento médio do trabalhador, né? O trabalhador doméstico, o rendimento médio dele aqui, com carteira, entre setembro e novembro de 2019, era de R$ 1.317,00. Entre setembro e novembro de 2020, R$ 1.302,00. Agora, quando você pega os 100 carteiras, você já tem algo que é menos do que o salário mínimo. Nós temos aí, no ano passado, R$ 784,00 e esse ano, esse ano que se passou, desculpe, R$ 750,00. Em 2019, R$ 784,00. Em 2020, R$ 750,00. Ou seja, houve uma perda ainda, relativamente, um ano e o outro, de 4,5% aproximadamente, no salário desses trabalhadores. Eles têm um rendimento bastante inferior à da categoria que é assalariada com carteira, né? Então, isso já é outra coisa que denota, inclusive, uma questão bastante importante, que diferencia muito esse trabalhador com carteira do que não tem. A subocupação por insuficiência de horas, que é outro dado que é medido pela PNAD também. Ou seja, o que é essa subocupação por insuficiência de horas? São pessoas que estão trabalhando, só que elas trabalham menos de 40 horas semanais, gostariam e até precisariam, estariam dispostas a isso, de trabalhar mais. Mais, né? Então, no caso dos informais, sobretudo dos trabalhadores domésticos, é muito difícil eles atingirem uma renda média suficiente em situações como essa e, em geral, eles são bastante subocupados, né? Essa categoria está muito dentro da subocupação por insuficiência de horas. Inclusive, a subocupação por insuficiência de horas é uma questão que não tem acometido só aos trabalhadores domésticos, mas que parece ser uma nova realidade dos trabalhadores brasileiros, sobretudo depois da reforma trabalhista. Ou seja, hoje nós temos muitos trabalhadores intermitentes, que é aquela nova modalidade que foi criada pela reforma trabalhista. O trabalhador só é chamado para trabalhar quando realmente precisam dele. Por exemplo, ah, só preciso no fim de semana. Eu tenho um restaurante, a demanda aumenta no fim de semana, eu vou convidar para o trabalhador vir trabalhar comigo. É o trabalho intermitente, é legal, está sendo regido pela consolidação das leis trabalhistas, é formal, mas deixa o trabalhador completamente vulnerável nesse sentido. Então, e o que é preocupante é que os dados do novo Caged mostraram que das 143 mil vagas líquidas que foram criadas no ano passado, 73 mil são intermitentes. Isso é muito preocupante, são 51%. Então, a tendência é, dado esses trabalhadores intermitentes, que trabalham menos do que 40 horas semanais, via de regra, nós vamos ter uma queda muito grande ao longo do tempo da massa de rendimentos da classe trabalhadora devido à subocupação. Eu queria até que você atualizasse, desculpa te interromper, mas você falou do Caged, qual a atualização agora do Caged que você pode falar para a gente? Sim, então, os dados do novo Caged, que saíram agora, referentes ao ano de 2020, eles foram vistos com uma certa, eles foram lidos, com uma certa euforia por boa parte das pessoas, porque nós tivemos, então, a geração de vagas no mercado de trabalho no ano de pandemia. Então, nós tivemos 143 mil no caso do Brasil, 32 mil no caso de Minas Gerais, 3 mil postos de trabalho no caso de Uberlândia. É muita coisa. Então, o que eu penso e necessariamente tenho lido bastante a respeito, tenho visto outros especialistas, falando sobre isso, é que nós temos que ler com muito cuidado essa informação, porque, primeiro, ela contrasta, né, com os dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Lá, a gente sempre tem uma divergência dos formais na PNAD com o novo Caged, até porque são bases distintas, tem questões metodológicas, mas essa divergência nunca foi tão alta quanto no ano passado. E mais, o novo Caged, ele tem um sistema totalmente novo de captação, que é o E-Social, e que algumas empresas não se adaptaram ainda e não estavam declarando as pessoas que foram demitidas, sobretudo as empresas que fecharam. Então, nós tivemos diversas empresas que fecharam as portas no ano passado e elas não lançaram no E-Social a demissão dos seus trabalhadores. Por isso, está tendo uma subnotificação dos dados do novo Caged, muito embora a Secretaria de Previdência e Trabalho tenha tentado corrigir isso por método de imputação de dados de outras fontes, mas a gente sabe que não tem sido suficiente dada a discrepância que a gente vê dos dados da PNAD com os dados do novo Caged. Então, muito cuidado que às vezes não é isso tudo o saldo que a gente está vendo. A gente sabe que houve uma pequena recuperação no último quadrimestre do ano anterior, mas a gente tem medo de achar que é esse boom todo que o novo Caged está mostrando para a gente e a gente tem que ter cuidado com isso. Certo. Bom, agora a gente dá uma pausa no nosso bate-papo. Quais são os direitos desses trabalhadores, sobretudo os informais? O professor da Faculdade de Direito da UFU, Humberto Bersani, falou sobre o assunto e comentou sobre a realidade social dessa categoria com a pandemia. Um dos aspectos mais evidenciados por ocasião da pandemia de COVID corresponde à desigualdade social brasileira. Segundo levantamento feito pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil é o sétimo país com maior desigualdade social. Nós sabemos disso, é muito fácil verificar com uma simples observação, com conversas durante o nosso cotidiano para a gente identificar o quão desigual é o nosso país e isso atravessado por várias estruturas de opressão. Quando nós pensamos sobre a pandemia e o trabalho doméstico, isso também vem à tona. Bom, no campo do direito do trabalho, nós tivemos duas medidas provisórias muito importantes de números 927 e 936, esta última convertida na Lei 14.020 de 2020, que instituiu o Programa de Manutenção de Emprego e Renda e possibilitou dessa forma a redução da jornada de trabalho, do salário e também a suspensão do contrato de trabalho, o que incluiu o grupo de trabalhadores domésticos. Contudo, quando a gente fala nessa aplicação da lei, é importante a gente destacar qual o perfil do trabalhador doméstico no país. Dessa forma, o primeiro ponto que vem à tona sobre esse perfil diz respeito à informalidade, porque a esmagadora maioria não tem sequer a carteira registrada, o que impossibilita, inclusive, a incidência dessa legislação nessas contratualidades. Um outro ponto que é importante a gente destacar corresponde ao perfil de quem se insere nesse, em trabalhos dessa natureza. Nós sabemos que, bom, de acordo com as últimas pesquisas feitas, né, no campo aí da pesquisa nacional por amostragem, por amostragem de domicílios contínu, a penate, nós tivemos dados alarmantes no sentido de que, bom, cerca de 6 milhões de pessoas se ativam no trabalho doméstico e a esmagadora maioria é composta por mulheres, por mulheres, por mulheres negras e também da, de regiões periféricas, de regiões, então, nós temos dessa forma marcadores de raça, gênero e classe para a gente pensar no trabalho doméstico. O direito acaba sendo dificultado neste campo, que é um campo bastante marcado aí como um resquício do nosso período colonial. Portanto, é importante que diante de uma situação de violação de direitos, nós temos a lei complementar 150 de 2015 que garante diversos direitos às trabalhadoras domésticas, mas é importante sempre consultar um profissional de confiança para verificar se de fato existe alguma violação, esse direito ao registro em carteira deve ser observado e se for o caso a trabalhadora deve procurar as instituições competentes, fazer a sua denúncia junto ao Ministério do Trabalho, a Secretaria do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, enfim, a fim de que a situação venha a ser regularizada. Nosso tempo está quase chegando ao fim, mas antes da gente encerrar o nosso jornal, Alana, falamos sobre o trabalhador doméstico, agora economicamente falando, qual que é a importância desse trabalhador doméstico para o nosso país? Então, não só do ponto de vista estritamente econômico, mas o trabalhador doméstico, ele tem uma importância vital em qualquer sociedade, sobretudo nos tempos atuais onde as mulheres têm se inserido em diversas áreas do mercado de trabalho, não só no serviço doméstico e com isso, várias delas, não só mulheres e homens, donos e donas de casa que têm contratado pessoas para fazerem os serviços domésticos. As atividades, os afazeres domésticos e as atividades de cuidado, que são atividades do ambiente reprodutivo, historicamente elas eram feitas pelas mulheres e depois que as mulheres se inserem no mercado de trabalho e têm ganhado uma participação cada vez mais relevante nesse mercado, embora tenhamos ainda muitos desafios aí pela frente, esse trabalho, ele precisa ser realizado por alguém e ele precisa, mais do que tudo, ele precisava ser socializado. Esse gasto, que é o gasto de reprodução mesmo de um ser humano. O ser humano, ele não vem pronto para trabalhar, ele precisa de alguém para cuidar da sua roupa, para cuidar da sua comida, precisa de alguém para cuidar dos seus filhos, dos pais que envelhecem. Então, esse é um tipo de trabalho que dentro do sistema capitalista ele não foi socializado e quem tem que arcar somos nós mesmos. E aí, via de regra, esse trabalho tem sido feito por muitas mulheres, como o professor mesmo disse, mulheres negras e de mais baixa renda, teria que ser extremamente valorizado e é algo que eu acho que é muito complicado e muito difícil numa sociedade com esse histórico de desvalorização do trabalho como um todo, sobretudo em função desse resquício, desse passado escravocrata que nós temos. Mas do ponto de vista econômico falando, economicamente falando, é um trabalho que absorve muitas mulheres também. Mulheres, inclusive, que chefiam suas famílias sozinhas aí, no Norte, no Nordeste, aqui mesmo no Sudeste, em todas as partes do país, mas é porque nós temos um número maior de mulheres chefiando nas regiões Norte e Nordeste. Então, é um trabalho que precisa de proteção, que precisa de atenção, é uma forma como várias mulheres, sobretudo mulheres de 40 anos para cima, têm se inserido dentro do mercado de trabalho. Então, acho que a questão é essa, ele é vital para a sociedade e precisa de ser colocado no seu devido lugar. Ok. Quero agradecer mais uma vez a Alana de Oliveira, economista do CEPES. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Boa noite para você. Boa noite para você. O Jornal da UFO fica por aqui. Amanhã vamos falar sobre o decreto sobre as armas. Logo mais à noite tem o Jornal da Cultura às 9 horas. Eu fico por aqui. Uma boa noite. Tchau. 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 Tchau.